A indústria da moda é tão grande e tão poderosa nas nossas vidas. Fazer aqui a produção local e o dinheiro girar entre nós, entendeu? Tem a sua identificação com as quebradas. E você também tem o trabalho social, né? Próxima estação, Capão Redondo. No bairro Capão Redondo, na periferia da Zona Sul de São Paulo, as empresas Onda Sul e Fundão movimentam a dinâmica econômica, social e cultural da região. A Onda Sul foi uma das primeiras marcas exclusivas da periferia e surgiu de uma brincadeira de 1º de abril do escritor Ferrez em conversa com amigos. Então, a marca nasceu em 1999, né? Pelo escritor Ferrez e tal, da ideia da periferia ter um brasão. Ele sempre via que as famílias reais tinham um brasão e tal. Aí falou, mano, por que não a periferia tem um brasão? O Capão Redondo tem uma marca. Aí os caras, por que um? O que é Onda Sul? Por que um Onda Sul? Um Onda Sul, somos todos um na mesma luta, no mesmo real, né? Pela dignidade da Zona Sul e tal. Já a Fundão surgiu ligada ao time de futebol de Várzea, Vila Fundão, tradicional na Zona Sul paulistana. Neguinho Emerson, que é um dos fundadores da marca de roupas, acompanhava o time e propôs as cores laranja e preto como bandeira. A marca de roupas surgiu em 2000, 2001, até antes um pouco. Foi registrada mesmo em 2001, através do time de futebol. Mais o início de tudo mesmo, que era o neguinho que cuidava, que era o pai do Gustavo hoje em dia, que é meu sócio. A Fundão e a Onda Sul funcionam num modelo de economia solidária. Esse modelo é baseado na ideia de cooperação e enxerga a economia a serviço das pessoas, e não o contrário. Como a produção é menor, não é essa produção desenfreada de um fast fashion e numa quantidade exorbitante. Elas não vão importar um tecido. Elas não vão colocar uma mão de obra internacional. Elas vão trabalhar realmente com o desenvolvimento local, com quem está perto. O diferencial é que a Onda Sul sempre acreditou no bairro, tá ligado? Sempre acreditou e sempre acreditou nas pessoas que, tipo assim, o bairro pode ter a costureira, pode ter a bordadeira, pode ter o cara que faz o silk, pode ter o cara que faz o adesivo, pode ter o cara que faz a mochila e tal, e fazer aqui a produção local. E o dinheiro girar entre nós, entendeu? Valorizando ali a mão de obra e tal. Para a contratação de funcionários, a Onda Sul busca pessoas que tenham identificação com pautas e o desenvolvimento da periferia. E era muito o lance da representatividade. Coisas que as pessoas também possam se sentir representadas. A indústria da moda é tão grande e tão poderosa nas nossas vidas. A gente está fazendo um trabalho para uma marca que vai virar emprego na quebrada, que ajuda uma ONG. Outro propósito de trabalho. O Instituto Antônio é uma organização sem fins lucrativos, que ensina jiu-jitsu para crianças e adolescentes no Capão. E recebe apoio financeiro da empresa Fundão. Inicialmente, quando a gente montou o Instituto Antônio, a ferramenta principal é o jiu-jitsu. É uma ferramenta poderosa, uma arte marcial que é apaixonante, que você pode agregar vários valores a esse jovem. Disciplina, pontualidade, empatia, entre outros. O grande objetivo do projeto é formar campeões no pódio, na luta em si. Mas campeões da vida, bons cidadãos, que a gente possa conviver. Aqui na comunidade, isso... Pô, qualquer jovem por aí, ele só quer uma chance de poder estudar, ter uma educação melhor. De poder entrar numa faculdade, poder se desenvolver, poder ganhar um bom dinheiro, com um bom emprego. Então, o que eu vejo no esporte é também uma oportunidade na minha vida de desenvolver minhas habilidades. Então, eu vi isso no Instituto. Essa motivação, essa inspiração que eles nos dão é a continuar todos os dias, vindo para cá. Assim como a Fundão, a Onda Sul também investe em projetos realizados no Capão. Ela doa 3% de seus rendimentos para a ONG Interferência, que organiza atividades educativas e culturais voltadas a crianças de 6 a 16 anos. Para quem se relaciona com as marcas e seus projetos, o que falta é reconhecimento. Não só o trabalho de roupas, tem um trabalho muito bom social, né? A grande maioria do pessoal que fazem, tem suas marcas, tem a sua identificação com as quebradas. Eles também têm um trabalho social, né? É onde que muitos governantes não enxergam, né? Eu acho que é ter orgulho do seu bairro, porque tudo que vem para cá é só notícia ruim, tá ligado? E a gente está, estamos indo na contramão da parada. Fala, não, aqui tem coisa boa sim, mano. Tem as pessoas, tem os estudantes, tá ligado? Tem pessoas que fazem arte, cultura. E aí Tchau, tchau. Tchau.